Conhecem, ela já é da casa, vamos receber a Vânia Boulis. Vânia! Vânia! Grande Vânia! Linda, maravilhosa. Tu és a... Eu acho que de todos os convidados que nós já cá tivemos, e já passaram por aqui algumas estrelas, tu és sempre a mais bem recebida. É verdade. Sempre. Porque será. Porque será. Linda, maravilhosa. Para o pessoal, tudo de tudo. Eu acho que é por causa do tema, dos temas, não é? Sim, também. Sim. Este é sempre um assunto que toda a gente gosta de conversar, de falar, gosta de ouvir, não é? É muito bom. Acima de tudo, é sempre aquele assunto que desperta sempre curiosidade. Portanto, já está tudo muito atento ali atrás. E nós hoje vamos falar sobre... Sobre? Sobre o orgasmo feminino. Está, sei lá. Dá para ver umas coisas. Dá para ver umas coisas. Então, vamos a isso. Vamos, vamos começar. Vamos a isso. Vamos aprender um bocadinho mais. E vamos falar porque têm chegado muitas questões, principalmente de raparigas, a dizer que se sentem muito frustradas por não conseguirem chegar ao destino que desejam, não é? Em primeiro lugar, acho que é muito importante nós percebermos uma coisa. O orgasmo é, efetivamente, o grande objetivo de uma relação sexual quando as pessoas gostam uma da outra e querem sentir prazer, não é? Esse é o grande objetivo. Mas as pessoas também não devem fazer do orgasmo, assim, tipo, a única meta da relação sexual. Porque quando nós fazemos amor ou sexo, durante a relação sexual, existem muitos momentos de prazer que podem, não necessariamente, chegar àquele auge final, não é? Que as pessoas, muitas das vezes, idealizam. E reparem, quando nós falamos de orgasmo, às vezes, o que é que a pessoa pensa? Em estrelinhas, em sininhos, em borboletas, não é? Se nós formos perguntar às pessoas exatamente o que é que elas acham que é um orgasmo, para já, as pessoas todas têm definições completamente diferentes. E o que é certo é que nós nunca sabemos se, efetivamente, aquela pessoa... Vamos imaginar, José, já tiveste mais do que uma namorada ou mais do que uma parceira. Tu nunca... São terríveis, terríveis, são terríveis. Mas o que é certo é que tu nunca sabes, porque as pessoas que vão estar contigo podem ter diferentes intensidades para ter um orgasmo. e podes estar na cama com uma rapariga, que tu acabam de fazer amor e tu percebeste que ela ficou super satisfeita, mas automaticamente também podes ter uma rapariga e tu ficas assim, epá, será que eu cheguei lá? Será que aconteceu? Não é? E depois, às vezes, até há aquela pergunta, que eu não sei até como conta, que é boa, que é... Então, como é que foi para ti? Normalmente, a pergunta não é essa, não é? Aparece aquela palavra que eu acho que não é muito... Não é assim muito simpática? Olha, vieste... Que é péssimo. Eu acho que não é assim uma palavra muito delicada. Eu acho que é mais meio de dizer, ou mais interessante dizer, olha, sentiste prazer? Foi bom para ti, não é? Podemos substituir um bocadinho o palavreado. O verbo. Exatamente. E é muito frustrante, porque nós, quando fazemos essa pergunta, automaticamente a outra pessoa quase que se sente obrigada a dizer, ah, sim, foi muito bom. Sente-se logo ali a pressão de concordar com... Dizer que não era... Ficava muito mal. Então, como é que foi? Epá, não, terrível. Vai para casa. Depois também pode acontecer, José, outra coisa que é, estás com uma rapariga, a coisa pode não ter corrido nada bem, e ela nunca mais se telefona, nunca mais se diz nada e desaparece o mapa. Também pode acontecer, não é? E muitas das vezes, por isso é que fazemos expectativas muito altas em relação à coisa, pode não ocorrer nada bem. E, normalmente, qual é que é a preocupação dos rapazes? É demorarem mais tempo. Porquê? Porque nós sabemos que os homens, principalmente no início das relações sexuais ou quando têm menos experiência, hoje em dia tudo bem se não é taxativo, porque nós temos homens com 30 anos e com 40 que são ejaculadores muito rápidos e que não dão tempo nenhum à mulher de se excitar e de chegarem ao seu orgasmo, mas, normalmente, há uma tendência dos rapazes quando são novos, serem mais rápido. E a grande preocupação deles é o que é que eu faço, Vânia, para demorar mais tempo, para conseguir aguentar mais tempo, para elas chegarem ao orgasmo. Acho que calhar o melhor é começar... Antes. Não é? Olha nós a trocar olhos. Olha as migas a ter uma conversa. Não é? Mas é curioso. Vânia, estavas a dizer que recebes mais perguntas de raparigas do que rapazes. Não, recebo, normalmente, mais perguntas de rapazes. Sim, mas neste caso. Neste caso, sim. Neste caso, porquê? Porque, repara, se tu pegás numa revista feminina, a maior parte das revistas femininas falam dos orgasmos, falam de orgasmos, porque é, efetivamente, uma grande preocupação das mulheres. E é quase como se as mulheres fossem obrigadas a ter orgasmos múltiplos, porque a maior parte das mulheres não sabe o que é que isso é e nem sente nada disso. Depois, existe aquela coisa que parece que até temos um GPS, que é, então agora hoje vamos ter um orgasmo clitoriano ou vamos ter um orgasmo vaginal? Não é? Há muito ainda este mito. E nós sabemos que não interessa a forma como se chega ao orgasmo, porque essa coisa de orgasmo clitoriano ou vaginal poderá ser um mito. O que acontece é que a maior parte das mulheres têm uma maior capacidade de ter prazer ou de chegar ao orgasmo quando é estimulada na zona clitoriana. Isso não significa que ela tenha um orgasmo no clitóris. Ela pode ter um orgasmo, sim, potenciado pela estimulação do clitóris. Ok? Da mesma forma que a mulher pode, durante a penetração, sentir que a zona de maior estimulação é dentro da vagina, não é? E hoje em dia as investigações até dizem que dentro da vagina existem partes ou raízes da nossa estrutura clitoriana, que é uma estrutura externa, mas que depois tem continuidade. E já falámos disso aqui. Portanto, o clitóris não é só aquilo que se vê cá fora, ele continua para dentro da vagina e é por isso é que se diz que existe ali uma zona superior que é mais sensível que pode ser essa, que existe lá um ponto onde é. Isso pode, sim. Qualquer, não é? Exatamente. Pronto. E o que é certo é que as mulheres precisam efetivamente de uma grande estimulação antes para conseguir atingir o orgasmo. Por isso é que, como disse a Maria e bem, o que vocês melhor podem fazer é começar antes, estimulam muito, não é? E só quando a mulher efetivamente vos diz olha, eu acho que estou quase. E mesmo assim, nesta altura, a mulher pode dizer eu estou quase, ainda demora mais 20 minutos. É por isso é que, por exemplo, existe um perturbativo que efetivamente pode ajudar, que tem um efeito retardante e que ajuda, não é a anestesiar, não é a perder a sensibilidade, mas tem efetivamente um produto que faz com que tu sintas a resposta travar ali um bocadinho e consegues mesmo demorar mais tempo. E isso ajuda depois a compensar, ok? Mas o ideal é começar os preliminares mais nela, não é? Também conhecer o timing do passeio, não é? Porque também muda de mulher para mulher e de homem para homem e o tempo que demoram a atingir. Portanto, também acertar ali os tempos também, se calhar, é importante na parte da comunicação, falar. Exato, porque se as pessoas também estiverem só naquela de, olha, encontram-se aqui numa noite, dão uma voltinha, aquilo nem sequer a grande possibilidade das pessoas conhecerem, não é? Portanto, por isso é que muitas das vezes essas noites nem sempre correm bem, nem resultam em grande coisa. E muitas vezes já há mais que atração, excitação do momento do que propriamente um bom resultado final, não é? Normalmente o que está ali por trás e o que é mais interessante é efetivamente ser a descoberta daquela pessoa nova e daquela excitação toda que existe ali à volta. Mas a nível de desempenho normalmente a coisa até pode ser fraquita, não é? Portanto, nada de se assustarem. Agora, as mulheres não têm é que se sentir frustradas e devem acima de tudo é experimentar primeiro sozinhas a sentir o seu corpo e perceber aonde é que se sentem mais prazer e depois ajudar-nos parceiros e ensinarem-nos a conhecer o seu próprio corpo. Muito bom. José, tens alguma pergunta para a Ana? Ah, perguntas sobre este tema? Isto é complicado. Ah, mas se ficar envergonhado pode sempre escrever-me. Ah, não? Não é? Escreve-me. Sem escrever, sem escrever. Manda-me um mail para o final feliz ponto cc arroba gmail.com Muito bom. Vânia, sempre um prazer receber-te. Pessoal, vocês já sabem a Vânia sabe tudo sobre qualquer assunto relacionado com a sexualidade. Tudo não. Ela é a nossa guru. Quaste. Mas quando não souber vou informar-me. E ela, se não souber responder vai se informar e depois responde. Portanto, se tiverem perguntas para a Vânia, por favor enviem e-mails. Continuas a receber muitos e-mails, Vânia? Continuo, continuo a receber. É assim, às vezes não consigo responder assim de uma forma muito rápida mas eu normalmente vejo algumas situações que forem efetivamente por exemplo prioritárias no caso de uma pessoa que esqueceu de uma pílula que está preocupada se está grávida portanto, há coisas que eu tenho que dar logo uma resposta muito rápida e dou de acordo com a urgência que analise as situações. Podíamos um dia trazeres também tu um aquáriozinho com perguntas que tenham enviado para nós podermos fazer. Olha, também pode ser também pode ser vou tratar disso mas eu tenho perguntas muito interessantes Pois é, era gente trazeres algumas para responder vamos tratar disto Vânia, obrigada Escrevam, escrevam faça as perguntas para trazer Exatamente Obrigada Vânia e até segunda-feira Vânia volta na segunda-feira Vem cá A Vânia é da Casas